Fala galera, beleza? Pô, vocês gostaram muito aí do último vídeo que eu fiz de Naruto, então estamos aí ó Mais um vídeo de continuação da história Agora vamos para os dois guerreiros inegualáveis A gente tá indo para o caminho Yang Tem o caminho Win, né? Que uma parte é com Sasuke e outra parte é com Naruto Aí vocês me digam nesse episódio se vocês querem que eu faça toda a trilha aqui ó Do Yang, né? Até o final Ou eu faço uma do Yang e uma do Win Né? Que no Win são tudo com... Da parte do Sasuke, do Clão Chihra, né? O do Yang já é mais Naruto, o Obito, o Kakashi, essas partes assim Aí vocês me dizem se vocês querem que eu fique revezando de uma pra outra Ou eu faço uma linha toda e depois volto na outra Tá bom? Porque como vocês veem, começa aqui na linha ó Começa um, que a gente já fez Esse aí é capítulo rápido, não tem nada a ver, só vai contar o próximo Aí pode vir pra cá E ir fazendo toda essa linha até o final Ou ir lá de baixo e fazer toda ela Entendeu? Tem que se juntar, fazer os dois pra juntar aqui Ou dá pra fazer um aqui Aí faz um aqui Aí vai pra baixo Aí vai o de cima E por assim vai, entendeu, né? Então é isso aí, galera Então vamos lá Agora aqui eu vou fazer o do... Com o Naruto O do Yang Que eu gosto mais dessa parte da história Então vamos lá Vamos iniciar aqui Joga o episódio até o fim Porque tem como jogar só o evento Porque eu já zerei o jogo Então vamos lá Mas com sua grande força de vontade Ele foi capaz de trilhar o caminho do desenvolvimento Contudo Em breve o mundo ninja enfrentaria grandes problemas Uma organização conhecida como Akatsuki Estava em busca das nove bestas Incluindo a nove caudas E declarou Deixa eu dar um pausa aqui rapidinho Só pra fazer uma pergunta pra vocês também Deixem no comentário, tá bom? Vocês preferem escutar a história Que eu preferiria no caso Ou você quer que eu vá comentando Junto com o narrador que está falando Vocês deixem aí Porque na hora que estiver contando a história Nesse episódio eu vou deixar a história rolando Pra vocês escutarem dele Porque ele explica perfeitamente Não tem muito o que eu agregar Então eu aconselharia Eu aconselharia vocês a preferir assim Mas Como o canal São pra vocês Vocês me digam aí O que vocês querem Se querem eu falando No meio dessas intros Dessas Como é que se diz? No meio dessas cut cities Vocês preferem que eu fale Ou que eu deixe essa cut city rolar Porque é dublado Tudo bonitinho Aí vocês deixem no comentário Tá bom? Então vamos voltar aqui Guerra contra o mundo ninja Atiçando as prazas De um grande conflito E quando elas se acenderam As chamas continuaram a queimar Mas Naruto Uzumaki Continuava seguindo em frente Tendo forjado novos laços Ele mantinha um olhar fixo no futuro Soltando um poderoso rugido O rugido cresceu e se espalhou E como se fossem ecos Seus muitos aliados Passaram a agir Naruto Tudo por ele Enquanto ele continua lutando Este mundo Não tem mais sentido A estátua quedou aqui Não me diga Que ele está pronto para começar Agora É a hora do caos Os rugidos da terra se abrindo São os sons que anunciam o fim Enquanto essa batalha para salvar O mundo ninja Entra em sua fase final Assim O conflito derradeiro Começa O mundo não precisa mais de esperança De um futuro ou de heróis famosos Quando essa realidade acabar Restará apenas um sonho único Que nunca vai ter fim Eu 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 tive um pai Uma mãe E o sábio tarado As crianças se espelham nos heróis Então vou continuar em frente Sem perder o meu caminho Vou me tornar o melhor Hokage Que já existiu Esse é o meu sonho Seu idiota Agora vamos lá Para a melhor parte Já? Como é que ele faz assim? Deu mole Já deixou assim de cara Que isso? Será que eu consigo ganhar Ganhar invicto Sem Tomar um soco Filho da mãe Eita A distância Toma Peguei Já era Muito fácil Pum Perfeito Só tomamos um soco Acabou Tá na hora de quebrar tudo Agora Certo Hamui Peguei você Um clone das sombras Chegou no limite Kakashi Vai Pumbo da vista de cauda É tarde Estão perdendo tempo O que? Impossível Não tem escapatória Tobi Entendi Não foi o meu ataque Que fez o clone das sombras Desaparecer Foi a Kamui Maldito Kakashi Maldito Kakashi Ele descobriu que estamos conectados à mesma dimensão Acabou Quem é você? Então Você é O Obito Por trás da máscara Chegamos ao fim Desse episódio Então galera Fortalece muito no like No vídeo Não se esqueça Tá bom Eu vejo que vocês estão apoiando a série Para a gente continuar cada vez Com mais vídeos de Naruto Para terminar no modo história É isso aí galera Um salve a todos Valeu Tchau Tchau Tchau